Então, eu acho que acabou a gente tentando fazer essa reviravolta no meio de produção. A gente sabe que o que a gente está usando aqui é do seu Google, ou de Deus Google, sabe que uma é da dona Zoom, a outra é do seu Microsoft, ou seja, poderosos estão ficando mais ricos, ganhando dinheiro com a gente, mas vamos usar esse meio de produção para tentarmos, pelo menos, ficar juntos durante a quarentena e auxiliar os irmãos e irmãs da Bahia, mas do Brasil inteiro. Hoje vai ser tudo no improviso, mas, como a gente combinou, é quase interno. É só para a gente e, claro, quem quiser olhar, mas ninguém vai se meter. A ideia é essa, peço já desculpas de qualquer falha minha, por exemplo, esqueci que o Stênio tinha trocado com a Tina, Gustavo, mas era isso. E adorei, estou vendo o Manu aí, estou vendo todo mundo. Tiago Romero já está aí também, já chegou. Aí, Gustavo, aí, Tiago. Estou passando lá. Vamos passar para vocês aí. Beleza, Lico. Beleza, Lico, é isso aí. Vamos esperar o resto da galera chegar aqui para a gente poder dar início a esse processo de troca que a gente vai fazer hoje, que vai redundar lá no conteúdo programático também de tudo que a gente está fazendo. Está bacana, está bacana, está gostoso. Estou me sentindo, assim, super animado com isso. Eu estou me sentindo iniciante mesmo. Olha só outra coisa, gente, temos que ter um código na hora que termina de falar. Lá no outro a gente está usando o gesto e aqui houve uma primeira proposta, que era falar teatro negro, até a gente ter uma palavra, talvez, para isso. Porque eu comecei a aprender isso, antes de não falar. Vou falar agora, por exemplo, teatro negro, a outra pessoa não sabe que eu parei ou, se eu não falar, eu continuo falando, ela entra junto. Então, agora eu vou parar de falar e vou falar teatro negro. Ok. A gente entendeu. Aí pega esse gancho do teatro negro e começa a outra pessoa a falar. Agora, assim, a gente poderia ver uma outra palavra ou outra frase que não fosse tão citada quanto teatro negro. Boa. Boa. Está vendo? Eu falei para não chamar a Manu aí, olha. Para não chamar. Ela é muito feliz, ela não gosta disso, mas o que eu sei, ela coordena, ajuda lá o Banco do Brasil, no Brasil inteiro, com as tecnologias. E o companheiro dela também é um engenheiro, sei lá, de tecnologia. E ela esconde o jogo, mas ela que manda a tecnologia do Banco do Brasil. Oh, Jesus, tadinha de mim. Ah, tem medo. Quem pega? Qual a palavra? Sugere um algoritmo desse aí para a gente. É, bora fazer. Vamos pensar em uma palavra. Pode ser um verbo também, uma ação, né? Passeio. Alguma coisa assim que seja mais de ação, de verbo? Estênio, Juliana. Tô aqui dando um suporte para a Pró Edneuza. Estou lhe ouvindo, minha Pró. Ah, ela está pelo YouTube. Eu vou mandar ela entrar pelo Meet. Ei, Ju, a gente está pensando aqui em uma palavra que sirva de código, tipo câmbio, né? Para poder dar para o outro falar, para que a gente não tenha encavalamento de frases, de palavras. O Lico surgiu, sugeriu Teatro Negro. Agora, minha preocupação é que Teatro Negro vai ser falado muito, né? Minha preocupação é essa aí. E aí as pessoas pensam que já está na hora de falar. Aí o Gustavo falou num verbo. Um verbo seria legal. da gente, no final de cada apresentação, ou de cada fala, dizer esse verbo. E o próximo já sabe que está franqueada a palavra. Massa, vamos pensar aí. Já são 14 horas, hein? 14. Pode ser pelo gesto, enquanto a gente não encontra uma palavra para adiantar, né? Já que deu horário. Bota um clichê, minha gente. Um clichê bacana. Vamos cantar no final. E moriou. Aí pronto. Você moriou. Arrasou, Stênio. É moriou. É uma coisa mais fechosa. Uma coisa mais fechosa. O E moriou está ótimo. Acabou, joga um Gil aí. É, moriou. Aí cada um dá no seu tom. E moriou está ótimo. Isso nem se é cantado. Olha o pessoal da performance. Vamos começar? Cadê? Depois muda. Quando a gente não cansar, muda. A Mônica já está por aí. Cadê Tina? Cadê Tina? Tina deve estar fazendo kit-quitagem nos cachos dela. Realmente. Tina é muito chique, gente. Hoje eu, inclusive, organizada, porque não podia aparecer de roupa furada. Diante da Tina. No encontro passado, eu fiquei constrangida. Mandei mensagem para ela, ela está chegando. É, Tina, quero responder eu aqui. Está no ônibus, né? Olha só. Para a galera do YouTube, está funcionando já o YouTube, não está? Também? Não está. A transmissão não começou ainda, não. Ah, é? Deixa todo mundo. Não, eu estou esperando todo mundo para... Mas já está lá o lembretezinho de que a gente vai ter aqui. Eu queria explicar para eles, para nós acharem que nós somos loucos aqui. De qualquer maneira, Juliana, eu também estou aprendendo de a gente usar o horário, né? É tudo muito rápido hoje. Tem tanta live, que aquela live que falou que era às três, começou 3h10, eu já pulei para outra live das três, enquanto aquela não começa. E também o tempo, né? Por incrível que pareça, o nosso tempo em quarentena é um tempo estranho. Eu tenho, quando acabar essa, eu tenho uma outra, um outro grupo, e quando acabar o outro grupo, eu entro em outra reunião. Eu estou com reunião às duas, às quatro, às seis, acho que está todo mundo meio assim. A gente já não aprendeu a trabalhar com 14, 15, 18 e 20, eu estou marcando tudo na cabeça da hora. Então, assim, claro, hoje a gente pode atrasar um pouquinho, mas vamos tentar sempre começar no horário e também terminar no horário, para não atrapalhar o cara. O cara está ligadão ali, querendo saber, mas aí eu demorei a falar o que ele tinha perguntado e ele tem que sair. Então, ele reclama. Está ok. Eu já posso abrir, na verdade, aqui é só apertar o botão mesmo, só estou aguardando Tina, porque ela não entrou ainda. Mas ela já respondeu no zap. E assim, a gente vai... É isso aí, acho que vamos começando, a gente tem a... Eu vi um problema, acho que no WhatsApp Web, que não estava respondendo, acabou de conseguir entrar no link. Pronto, tá bom. Beleza. Demorio, demorio. Lembrar disso. Vem cá. Pronto, eu vou abrir e começar aqui logo a transmissão, porque aí a gente já vê o que é que está funcionando, o que é que não está. Beleza. Vem cá, pergunta. A gente pode... Ó, é Mônica que é para a pergunta. O que, Mônica? Oi. A gente pode compartilhar o link do que vai ser transmitido, ou não? Ou ao vivo. Do YouTube. Esse link que está aqui, não, né? Porque é o link com chave para entrar, interagir nessa... Porque tem um linkzinho aqui no i, que é o link dessa reunião. Esse daí a gente não vai compartilhar agora, não. É do YouTube. Do YouTube, pode. O canal do YouTube, pode. Então, vou botar no... Botar na rua. Show. Três, dois, um... Vamos de YouTube também? Vamos lá, Gustavo. Mônica. Olá, boa tarde. Alô, alô, alô. Alô, alô. Oi. Alô, alô. Oi, pessoal. Do Estudos em Teatro Negro. E essa galera que está dando oi, 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 alô, 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 é a galera aqui da equipe, desse grupo que a gente está criando. E a Juliana Monique é a pessoa que está no comando dos botões. Ela que abre, fecha lá as imagens, aumenta o som, tira microfone das pessoas. Ou seja, mulheres no poder, mulheres no poder, só dá ela. E aí a gente vai começar aqui hoje apresentando o pessoal que vai trilhar isso com a gente. É interessante que mesmo sendo dentro de casa, a gente escolhe roupas. Eu escolhi uma, escolhi essa aqui, dá para ver? Escolhi essa aqui, porque mesmo sendo da Marvel, mesmo sendo um branco que no final é ele que mata lá, que consegue com o avião explodir os invasores, mas eu acho que Black Panther é ainda um filme interessante, tem muita representatividade e acho que tem tudo a ver com o que a gente está começando aqui, estudar isso, estudar essa dramaturgia, esses estudos em teatro negro. E vou passar para o companheiro, o professor Gustavo Mello, que também vai falar aqui um pouquinho e vai apresentar as professoras que começam essa jornada. Lembrando que hoje, vocês que estão aí assistindo pelo YouTube, YouTube mesmo pelo MIT, não tem ainda uma inter-relação com os professores. Nós estamos basicamente falando para nós mesmos ideias, pensamentos que cada um vem pesquisando. O que não impede de você mandar uma like, apertar o sininho, mandar no chat qualquer informação, se está gostando ou não. Beleza? Então, com vocês, Gustavo Mello. Pega daí. Ei, moriou! Ei, moriou! Gente, só um minutinho. O pessoal está dizendo que não está recebendo o link, já iniciou a transmissão, mas não está aparecendo. Então, deixa a gente testar e ver o que está acontecendo. Não está aparecendo. Mas foi bom, Lico, toda essa sua pré-eleção, porque, de qualquer forma, a gente está gravando isso. E lembra que a gente vai usar esse vídeo para editar depois e usar isso como material de divulgação. Então, massa. Inclusive, eu vou fazer todas as críticas à Pantera Negra. Daqui a pouco, mentira. É por aí. Está aberto. Está aberto. O debate está aberto. Sou mais. Sou mais. É isso, não é? Acho que a gente vai se divertir muito. Com certeza. Talvez, obrigado. Eu vou ficar aqui esperando, Luciana, você dar o ok para eu... Só para poder falar um pouquinho de besteira. E passar a bola aí. Eu acho que é a questão do OBS para o YouTube. que é a primeira vez que ela está fazendo essa retransmissão. E eu não sei o que é isso. Eu testei. Fiz vários vídeos antes e tudo. Foi. Agora, não sei. Gente, ontem deu palma de Alciune. Alciune, que Alciune passou por isso. Alciune, aproveita aí. O pessoal está aí aguardando, porque o pessoal está aqui mandando mensagem no Instagram. Aí você já... Está passando ao vivo no Instagram? Ah, não. No Instagram, não. No Instagram, não. No YouTube. Ele está tentando colocar. Eu mandei uma mensagem lá, só dizendo que a gente está resolvendo questões técnicas, porque já tem 11 pessoas lá esperando acontecer. Enquanto isso, Roda, só para principalmente o Nassure, Manu, o pessoal que está chegando hoje, essa equipe é fundamental para a gente entender os bastidores. Eu, por exemplo, quando começo a falar, não consigo ler o chat, não consigo ver o que essas pessoas estão vendo, não consigo nada. Parece que entro em, sei lá, um estado de palco, não sei se a palavra é essa, e vou entrando, pego aquela personagem, vou trabalhando, desenvolvendo, e não consigo entender. E é fundamental quando a gente depois fala, ó, pulando, está aqui, ciclando, e vai ajudando. Eu já fui algumas vezes em programas de rádio, e eles têm uma equipe violenta por trás, de uma pessoa que está dando, e tem muita gente lá, atuando, organizando, e sem essa equipe não funciona, não funciona mesmo. Mônica, que é jornalista, deve saber melhor do que eu. É, moriou, é, moriou. Gente, lembrem, sempre que nós estiverem falando, de fechar o microfone, tá? Eu não estou vendo onde fechar. Mônica, passa o cursor na tela, que ele vai aparecer para você aí embaixo, uma barrinha, para câmera e microfone. Passa o cursor na tela, que ele aparece. Deixa eu só dar um emurio aqui. Só porque eu estava pensando, assim, se a gente não colocaria, só hoje, parece que o YouTube está um pouco complicado, já são duas e doze, somos quatro pessoas a falar. Eu não sei se lá no canal, no chat do YouTube, a gente não coloca, de quando em quando, o link desse encontro aqui mesmo, porque é o jeito das pessoas conseguirem acessar sem a gente precisar alongar muito. E a gente deixa o mundo mutado, explica que hoje a gente não vai ter a situação, mas pelo menos a gente consegue fazer acontecer, porque já são duas e treze. Eu concordo. E murio, e murio, e... E no caso, a gente que vai fazer essa administração dos comentários, aí no caso a gente precisa estar lá no... no Instagram, ou no YouTube, ou por aqui mesmo dá para fazer, Juliana? Aqui no Meet tem como a gente... Você tem que abrir a tela do YouTube. Para acompanhar no canal. Aí você se... E do Instagram também, né? Isso. Juliana, vamos fazer o que o Gustavo pediu. Joga o link lá no YouTube. Pronto. E a gente começa... Eu vou fazer o seguinte, como está gravando, eu já coloquei aqui, eu vou mexendo aqui, uma hora vai entrar aqui no ar, e aí a gente... Não há nenhum problema. Pronto. Todo mundo sabe que é teste. Então, Gustavo, vamos começar. Vamos continuar, na verdade, já começamos, né? e Juliana continua tentando, é a primeira vez dela, com OBS, retransmissão, e quando entrar, Juliana, entrou lá também, nenhum problema. Ok? Vamos lá, então, Gustavo. Vai lá. Apresenta aí, já está a Mônica, não sei se Tina já chegou, mas queria que você apresentasse hoje, Gustavo. Beleza, então, gente. Acho que Tina chegou, depois saiu, deve estar com algum problema na internet, daqui a pouco... Não, ela já entrou aqui novamente, estou vendo aqui. Tina já está conectada com a gente, daqui a pouco ela conecta a câmera também, e a gente faz. Bom, para a galera que está conseguindo acompanhar isso live, quem não tiver, eu acho que talvez seja interessante, a gente colocar lá, no Meet, para a galera ficar cá. Se não, a gente, de qualquer forma, está gravando, e vai poder compartilhar isso depois. Esse, então, está sendo aqui o nosso encontro, é como se fosse uma reunião semiaberta, ou semi-pública. Então, a gente está fazendo aqui uma reunião nossa, na verdade, em que a gente está compartilhando uns com os outros, umas com as outras, as nossas pesquisas, perspectivas, experiências em relação ao teatro negro, porque isso é que está formando também o arcabouço, o nosso conteúdo programático, o que é que a gente vai tratar nesse curso do Estudos em Teatro Negro. para quem está aqui, para quem está acessando, já lê um pouco do histórico também, de como é isso, do que aconteceu, de por que esse curso está aqui, e dessa conjunção de forças e vontades que aqui estão. Hoje, quatro pessoas vão apresentar aqui uns 20 minutinhos sobre uma ideia geral do trabalho que apresentam, suas perspectivas e abordagens. Essas pessoas vão ser Mônica Santana, Tina Mello, Mico Turli, e Gustavo Mello, que é esse aqui que vos fala. Tá certo? Vão ser 20 minutos, 20 a 30 de cada uma dessas pessoas. A gente vai ter uma noção do que é isso, estamos gravando, para que depois a gente possa abordar isso mais tarde e fazer direitinho nossa linha, nosso conteúdo programático bem bonitinho, bem organizadinho, tá certo? Então, vamos começar as nossas apresentações de hoje e vamos começar com Mônica Santana. Vocês vão perceber, aliás, eu não vou dizer isso não, vou deixar para que vocês percebam por que é. Tá, Mônica? E moriou Sou eu mesma? Primeira? Olá, boa tarde. Olá, pessoal. Estava aqui sendo blogueirinha, mas divulgando as coisas que virão. Aí estava gravando. Eu não sei como é que eu faço para compartilhar minha tela com vocês. Apresentar agora isso? É isso. Tá, beleza. Bom, então, antes de apresentar a Téla, porque eu sei que o grupo, a gente tem, né, conhecimentos irregulares. Alguém me controla o tempo porque eu sou prolixa, viu? Por favor, façam sinais. Eu tenho quanto tempo? 20 minutos? Desculpa, Mônica, de 20 a 30, tá? Vamos tentar manter 25. Tá, para dar tempo de vocês pontuarem coisas, beleza. Bom, eu sou Mônica Santana, sou aluna do programa de pós-graduação em artes cênicas, doutoranda. Sou doutoranda da linha de pesquisa dramaturgia, história, mas a minha pesquisa tem uma busca de pensar dramaturgia muito mais uma dramaturgia corporal, e menos exclusivamente uma noção de uma dramaturgia do texto fora da cena e fora do corpo, né? Aí, o que é que eu pensei? Em que altura eu estou? Eu estou no último ano, daqui a um ano eu estou defendendo a minha belíssima tese, que assim espero que seja belíssima. E o que é que, qual é o meu interesse? Eu estou interessada, deixa eu olhar a minha própria cara, porque eu fico vendo a cara dos outros, não estou vendo a minha, e só para ver se eu estou fazendo caretas e coisas horríveis. O que é que eu estou interessada no momento, o que é que a minha pesquisa faz? Quando eu comecei a pesquisa, eu estava interessada de construir uma cartografia de criadoras negras contemporâneas que estivessem implicadas na cena. A minha hipótese era que nós, performers do teatro, da dança e da performance arte, enquanto mulheres negras, a gente, a nossa cena é um espaço de reinvenção de si. É um espaço, é uma cena que ela é artística, mas ela é intricada com as nossas vidas e o nosso reposicionamento diante do mundo. É um espaço de rasura dos textos colocados sobre os nossos corpos historicamente e dentro, inclusive, de produções artísticas colocadas. E aí, eu tinha o interesse de montar uma cartografia de criadoras negras onde eu visse essas questões acontecendo. Num tio da vida, tio é uma disciplina que a gente faz, trabalho individual orientado, onde a gente conversa com o professor, que não é o seu orientador. Minha orientadora é Cássia Lopes. Estou falando rápido? Vou falar rápido, porque é isso aí. Não tem que dar tempo. Minha orientadora é Cássia Lopes, dessa linha de pesquisa, mas fiz um tio com o Marfuz e Marfuz falou assim, olha, Mônica, veja só, você está querendo olhar o trabalho das outras mulheres negras, realizadoras, mas você não está se implicando na cena e no seu trabalho você está implicada na cena. Você está sob o refletor, você está diante do público e a sua vida tem sofrido as alterações a partir de estar diante do público. E aí, a partir disso, ele apontou que eu estava com medo, uma vergonha de botar minha cara no sol. Acho melhor. O que está acontecendo aqui, gente? Vocês estão falando comigo? Tudo bem, segue o barco, né? Tem questões administrativas que a gente está querendo resolver do YouTube, então, enquanto você está falando, a gente está aqui trocando umas ideias. Tá bom. Eu tenho uma sugestão, por favor, só um minuto, Mônica, que tirem a imagem, além do microfone, tirem a imagem de vocês na câmera, tá? Na hora que estiverem conversando as outras pessoas. Pessoal, conseguimos aí transmitir ao vivo, conseguimos, entrou agora. Maravilha. Continua, Mônica, por favor. Ok, vou. Beleza. Ok, onde é que eu estava? Bom, e aí, estou situando isso porque acho que isso é interessante, essa provocação de lá do início da pesquisa, eu acho que ela é interessante de uma mudança de perspectiva que me ocorre, que é partir da minha implicação na cena e das reverberações do percurso que acontece dentro dos meus espetáculos e fazer esse diálogo com outras criadoras negras. Eu estou no momento de reiniciar a fala toda. Ok. Tá bom. Agora, meu tempo, melhorem aí, viu? Oi, Mônica, desculpa aí, Gustavo, mas como a gente começou a transmitir agora, para ficar completo, disponível para a rede, é melhor reiniciar, tá bom? É, então, eu silencio, Gustavo, apresentei, eu começo de novo. É isso? Ok, vamos lá, gente, deixa só a gente falar assim, a gente já fez algumas apresentações aqui, conversamos um pouco, estávamos tentando resolver aí as questões relacionadas ao canal do YouTube, então, a galera que está assistindo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Esse vídeo está sendo gravado já há mais de 20 minutos, nós vamos compartilhar isso depois com vocês. Agora, por uma questão mesmo da gente poder também conseguir otimizar o tempo, nós vamos dar continuidade às apresentações. só para vocês entenderem, vocês já leram, quem está aqui, a maioria já leu sobre o que é que é esse curso, como foi que surgiu, na verdade, existe também uma confluência de vontades distintas que acabam chegando juntas para que a gente consiga fazer com que esse curso aconteça, mas é basicamente uma iniciativa da equipe de criação de pele negras, máscaras brancas, então, a gente conseguiu juntar aqui uma quantidade bacana de pessoas, e o que a gente está fazendo hoje, nesses primeiros dias, na verdade, ainda não é o curso, o que a gente está fazendo, na verdade, são reuniões nossas em que a gente está transmitindo uns para os outros um pouco das nossas perspectivas de trabalho, de pesquisa em relação ao teatro negro, em relação à performance negra, e isso vai ajudar a gente a dar um olho dentro do conteúdo programático que a gente já pensou. Então, é isso que a gente está fazendo, só que a gente disse assim, bom, acho que pode ser um momento tão interessante que a gente pode compartilhar isso com o público. Então, a galera que está assistindo pelo YouTube está vendo um pouco de como é que está sendo esse nosso processo de conversa e de compartilhamento, está certo? Então, hoje a gente vai ter as apresentações de Mônica Santana, que já está aí, Tina Mello, Lico Turli, Gustavo Mello, que é esse que vos fala, e cada um de nós vai ter 20, 30 minutos para poder tratar um pouco do seu trabalho, a galera vai estar assistindo, podendo entender um pouco como é que a gente está, cada um de nós aborda a questão do teatro negro, da performance negra, e mais ou menos daí a gente vai entendendo como é que esse curso vai funcionar, está certo? Então, 2h24, vamos recomeçar aqui com Mônica, que vai, Mônica Santana, que vai falar um pouco para a gente aí a partir do trabalho dela, da pesquisa dela e da abordagem que ela tem em relação ao teatro negro. Mônica, bem-vinda, vamos lá de novo? Vamos lá, boa tarde. Vocês vão ouvir falar de vez em quando aqui, mas vocês vão entender por conta própria, que aqui de vez em quando a gente faz assim, e moriou, e moriou. Ai, que maravilha. Boa tarde, boa tarde, amigas, amigas, companheiros de Balão Mágico. Seguinte, eu sou Mônica Santana, sou doutoranda do programa de pós-graduação em artes cênicas, estou no meu último ano de pesquisa, espero, em abril do ano que vem, estar defendendo se esse apocalipse, se a gente atravessar mais esse apocalipse. Com alegria, na medida do que dá. Eu vou ser, vou tentar ser o mais ágil possível, porque são quatro apresentações de trabalhos, de pesquisas, ou que já foram finalizadas, ou que estão em andamento, e interesses, né, de nós integrantes desse grupo. Então, vou tentar ser o mais ágil possível, e simpática, para que vocês fiquem comigo e não durmam depois do almoço. Bem, seguinte, eu estou interessada, né, no atual momento, de pesquisar performance negra, e nisso que eu estou usando esse termo performance negra, eu estou usando justamente para sair de... o que é performance arte, o que é aquela performatividade que acontece fora dessas caixas na rua. então, no... eu estou trabalhando com esse termo dentro do meu... da tese que eu estou escrevendo, utilizando mais esse termo do que o termo teatro, teatro negro, e estou interessada, né, estou construindo uma pesquisa a partir do meu trabalho, eu sou uma artista que vem desenvolvendo um trabalho com solos, tenho três solos construídos, o primeiro que foi construído durante o mestrado dentro do PPGAC UFBA, chamado Aprendizagem, lá eu estava interessada em pensar o corpo dentro da obra de Clarice Lispector, eu não estava num lugar de uma discussão racial, mas o que aconteceu foi que dentro do processo de pesquisa do mestrado, as questões em que havia uma fricção entre o meu corpo e o texto corpo de Clarice Lispector, onde havia uma tensão, foi me chamando para a urgência de criar um trabalho de discussão racial, onde a discussão racial tivesse centralizado, e foi aí que eu comecei a gestar o espetáculo Estunão Amulata, do qual eu falo no primeiro capítulo da minha tese, no qual eu estou interessada em fazer uma discussão sobre representação, sobre as representações colocadas historicamente para os corpos de mulheres negras, então eu estou interessada em discutir o termo Amulata, em discutir mestruçagem, em discutir embranquecimento, a utilização das máscaras brancas como uma estratégia de sobrevivência dos corpos negros nesse contexto de supremacia racial, de colonização e colonizações atualizadas que vivemos, processos de invisibilização, hipersexualização, história do Brasil, enfim, esses eram vários dos temas que estavam dentro do trabalho de estudar Amulata. E o terceiro solo que se chama Sobretudo Amor, que vem depois de estudar Amulata, onde eu também estou dentro de uma discussão agora, já não mais interessada em processos, em fazer uma discussão sobre representação, mas interessada de fazer uma discussão sobre subjetividade negra, sobre as subjetividades de mulheres negras, subjetividades, intimidade, afetividade. Foi um trabalho que foi construído a partir de entrevistas com dez mulheres negras daqui da cidade de Salvador sobre afeto. Essas entrevistas foram registradas em vídeo, a gente tem uma compilação dos trechos dessa entrevista que está disponível para quem estiver interessado em ver. Bom, quando eu entrei no doutorado, eu estava desenvolvendo esse projeto, eu estava desenvolvendo essa pesquisa do Sobretudo Amor, eu estava fazendo essas entrevistas e quando eu entrei no programa de pós-graduação, eu estava interessada não em olhar para o meu trabalho, mas para olhar para o trabalho de outras mulheres negras. Eu vim compreender que hoje a gente tem uma cena dentro do Brasil onde a gente tem criadoras negras de diferentes disciplinas artísticas, desenvolvendo trabalhos autorais, trabalhos muitas vezes solo, e onde elas estão trazendo suas questões da sua vivência pessoal e questões de coletividade das mulheres negras para suas obras. Então, são obras onde elas estão implicadas na cena, na autoria, nos diferentes modos de autoria que a gente vai ter, na construção de uma dermaturgia, seja na palavra, seja no corpo, e estão ali presentificadas na cena. Então, esse era o meu interesse de pesquisa. No decorrer do processo da pesquisa, os meus trabalhos foram ganhando uma maior centralidade porque eu fui entendendo, a partir da provocação da orientação, que se eu queria olhar para trabalhos em que mulheres negras estão implicadas na cena, eu preciso olhar para o meu trabalho e no qual eu estou implicada na cena. São trabalhos onde a gente tem uma estética que é uma estética de um, de discursos contemporâneos nesse modo de pensar a cena. E aí, no momento atual da vida, eu estou fazendo entrevistas, eu já escrevi dois capítulos pensando sobre esses meus dois trabalhos solos, tem alguns ajustes para fazer, mas uma parte significativa desses capítulos está construída. E aí, eu estou agora fazendo uma série de entrevistas com essas criadoras contemporâneas. Para vocês situarem, o que é que eu estou, talvez, dando os nomes a pensar o que é que eu estou falando, né? Então, fazendo algumas entrevistas com nomes como Laís Machado, que é o performer daqui de Salvador, bastante multidisciplinar no modo do trabalho dela. Teve um espetáculo chamado Obsessiva Dantesco, eu estou conversando com, acabei de fazer uma entrevista com Ana Musidora, que é uma performer da dança e da performance e arte de São Paulo. Fiz semana passada com Priscila Rezende, que é de Minas Gerais, que é especificamente da performance e arte de Minas, já falei de Minas Gerais, fiz no início da pesquisa uma entrevista com Grace Passor, que embora tenha um tipo de característica diferente dessa que está me interessando na pesquisa, Grace escreve peças, que são algumas realizadas coletivamente, com dados para outros diretores, outras ela assina, enfim, tem diferentes formatos, mas, no caso de Grace, me interessa Vaga Carne, que é um espetáculo no qual ela está implicada na cena e na direção. E poderia entrevistar a Fabiola Júlia, que está aqui no Surei, porque tem um trabalho que está, com Rosas Negras, eu acho que é um trabalho que está dentro desse conjunto de mulheres que eu estou buscando, onde eu enxergo vários pontos de convergência entre os nossos trabalhos. São trabalhos onde eu me enxergo, inclusive, diferentes modos de procedimento que cada uma tem e das suas escolhas de linguagem, mas uma série de pontos de passagem são muito recorrentes em alguns trabalhos, eu consigo separar em blocos, inclusive. Por exemplo, isso que eu falo da questão da máscara branca, que está lá em Fanon, que está no meu Estuna Mulata, Estuna Mulata foi muito construído a partir de estar lendo Fanon e sendo provocada pela leitura de Fanon. Então, tem todo um modo de pensar a indumentária e um trecho X do trabalho em que eu coloco um processo de embranquecimento no meu corpo, seja pela cor, a maquiagem, que vai ser uma maquiagem mais clara, pela peruca, pelo afilamento dos traços, e eu enxergo, isso acontece em alguns outros trabalhos onde essa discussão vai acontecer. Então, tem uma performer daqui da cidade, que é Yasmin Nogueira, que ela tem uma performance chamada Tutorial, onde ela faz uma série de gravações e de fotos ensinando a embranquecer, dando as orientações sobre embranquecer. Priscila Rezende, que é essa performer que eu citei, que é de Minas Gerais, ela tem duas performances onde isso está muito colocado na cena dela. Ela tem bombril, no qual ela se veste com as roupas de uma mucama, ela vai para um lugar X e ela vem com panelas e vai esfregando no cabelo e naquela ideia de que esse cabelo pode ser alisado a partir da fricção com as panelas. Ela tem um outro trabalho chamado... Eita, deu um branco agora o nome do trabalho dela, mas é um trabalho que é muito próximo do trabalho de Yasmin, próximo de uma performance específica que eu fiz, onde ela vai penteando tanto esse cabelo e vai usando tantos produtos para ver se esse rosto embranquece. Então, me interessa pensar como é que essas operações onde a gente revela esses procedimentos históricos, políticos, sociais, a gente revela isso na cena através dos nossos corpos. E muitas vezes é uma cena que é extremamente violenta, são processos muitas vezes doloridos no modo da composição da cena, doloridos na relação com o público. Então, eu estou nesse processo hoje de estar construindo esse diálogo com essas colegas que estão procedendo, que estão construindo. Eu acho que está vazando aqui na minha casa, gente, é porque eu divido apartamento. Espera aí. Acho que vai melhorar. Sinalizem se tiver sonhos, sonhos aí, coisas, tá? Estou acompanhando o chat. Meu tempo, como está? Tudo bem? Sinalizem também. Bem, e esse cenário, essa cartografia que eu estou construindo, compõe meu terceiro capítulo, que está sendo, acontecendo agora. Então, está sendo um processo muito rico de estar conversando com muitas mulheres e, ao mesmo tempo que eu converso com essas mulheres, eu enxergo frases que eu já disse ou que eu diria uma confluência desse processo dos incômodos que nos levam para uma criação cínica e da necessidade de ser uma cena onde nos coloque, onde coloque a nossa condição humana na centralidade da cena. Opa, alguma coisa foi dita aqui. No YouTube está atrapalhando. alguma coisa que esteja acontecendo aqui nesse espaço ou coisas diversas? Beleza. Mônica, fecha o YouTube, fica só com o Meet. Ah, eu fechar? Mas... Você está no Meet, não está no YouTube. É, estou no Meet e o meu YouTube está fechado. Está fechado. É que eu entendi que você falou que estava te atrapalhando o YouTube. Na verdade, desculpa, eu acho que tem uma coisa com o modo como a fala dela às vezes pode estar reverberando e o próprio microfone dela está pegando um pouco do som do que ela está falando e às vezes no YouTube está transmitindo de uma forma estranha. Então, se ela conseguir colocar o fone, vai ficar mais limpo lá para o YouTube. Beleza. Mas, deu para compreender alguma coisa que eu estava falando, gente? ou não estava rolando nada? Está onde? Está mais limpo. Está. Está fecha o teu YouTube, não precisa ter. Desliga o YouTube, deixa só esse aqui. Está desligado. Ok, continua. Bem, gente, estou aqui só na dúvida se era isso mesmo que era para fazer, porque, para também não ser uma coisa muito umbilical. Eu, ai, obrigada, Tiago Lindel. irmão, irmão com o Dan. Bom, e tem uma coisa que eu acho que eu estou descobrindo agora, que é, que vem das provocações de leituras que eu venho fazendo. Ah, isso, acho que é interessante compartilhar isso com vocês. eu estou num processo de pesquisa de fato onde boa parte do meu referencial teórico está fora do teatro. Eu acho que muitos de nós pesquisadores de uma cena negra, a gente tem uma necessidade de estar em diálogo com autores fora do campo do teatro. então, tem sido muito cara a leitura de Bembe, filósofo camaronês contemporâneo, além de Bembe, o próprio Fanon, que eu já falei, ai meu Deus, é tanta gente, estou olhando aqui para os autores todos, pensar também que nessa cena a gente tem linguagens, mas também uma perspectiva de entender que é uma cena que ela é realizada numa encruzilhada cultural, que ela é construída também numa encruzilhada de tempos, são produções onde são afetadas pela espiritualidade, pelas ancestralidades, por um modo de construção da cena onde a gente vai ter implicações e interferências diversas. Cada vez mais que, além, já percebia isso dentro da minha própria, do meu próprio processo de criação, na entrevista com as outras mulheres isso vai ficando muito mais aguçado, vai ficando muito mais aguçado esse entendimento. Então, leitura de obras como a de lei da Maria Martins, quando ela vai falar, né, do tempo espiralar e da noção de encruzilhada são muito importantes e caros e caros para o modo de pensar a produção de performance negra contemporânea, não só contemporânea, para além, mas eu estou tomando muito contemporânea porque coisas que estão acontecendo agora, coisas que a gente consegue assistir, processos criativos que a gente consegue acompanhar nas redes sociais, com algumas delas. Uma das mulheres que me interessam muito a pesquisa, a produção, é Michelle Matiusi, então, não é uma mulher que vai ser possível fazer entrevista por algumas questões do modo do pensamento dela, mas é uma mulher que eu enxergo e que me provoca a pensar e a escrever. Então, são coisas que estão acontecendo. E, por fim, que eu não sei se eu já estourei meu tempo, vocês me digam aqui do lado, como é que está? Alguém ia falar. Não, pode finalizar. Ok. Fale aí, termina, tudo de uma boa. eu acho que eu tenho uma coisa que é compartilhar, que é um último capítulo que vem me chegando quanto que não era uma coisa que existia, mas que me chega como uma urgência de elaboração e que me vem a partir de um outro referencial que não é nem dos autores negros com quem eu venho trabalhando, afrodiasporas com quem eu venho trabalhando, mas a leitura da obra de Ailton Krenak, que é um líder indígena, me provocou a pensar também sobre a produção de sentido na perspectiva do sonho, na perspectiva daquilo que está fora de uma linguagem lógica e que está fora dessa noção de pele. e que está também embrenhado com essas outras temporalidades que nos atravessam. E aí eu estou começando ainda absolutamente de um modo errático, mas estou começando um novo processo criativo e entendendo esse outro modo de elaboração a partir da leitura dele, mas que conversa muito com outros autores que eu venho trabalhando, né? Então, pensando essas epistemologias que nos levam para outros modos de criar e outros modos para além de uma estrutura lógica, de uma estrutura daquela linguagem que nos pede uma codificação X e tal. Então, eu acho que nesse grupo de estudos e nesse curso que a gente está forjando, criando, me interessa pensar sobre os modos como a gente vem operando e vem criando hoje, os recursos que a gente vem utilizando, cenas que estão no palco, mas podem estar na rua, podem estar na âncora do Marujo, podem estar num espaço de uma mulher que está atravessando a rua e o modo como ela está e o estado que ela está ali, você pode ter uma potência performativa, então, eu tenho trabalhado muito com esse termo performatividade, pensar que a nossa performance negra é uma performance que ela é, cura, eu vou usar essa palavra mesmo, ela é cura de traumas históricos, ela é cura de traumas existenciais, ela é cura de questões políticas que estão acontecendo agora, ela é produção de devir, de pulsação, de presença, de alegria, né, porque a gente é para além desse estado de dor que nos querem, e até aquele início da conversa que o Lico começou falando sobre a camisa de Wakanda, etc, etc, eu como pesquisadora me interessa muito pensar a cultura pop, a gente discutir sobre cultura pop, discutir sobre videoclipe, fotografia, uma crítica que está para além da linguagem do teatro, mas pensar crítica cultural e pensar produções que nos afetam e que a gente leva para a cena, mas discussões que estão acontecendo ou que já aconteceram e que a gente pode releir essas obras e discutir juntos. Acho que foi, eu não sei se tem tempo de vocês me dizerem alguma coisa, perguntarem alguma coisa, enfim. E moriou! Oi, oi, eu ia sugerir para uma questão do nosso tempo de que a gente pudesse pensar de talvez fazer todas as apresentações e ao final fazer alguns comentários gerais, caso a gente tenha esses comentários, até porque cada um que for apresentar aqui, eu acho que com toda a riqueza que você apresentou é tudo tão instigante que se a gente for começar a conversar aqui a gente vai até umas cinco da tarde só conversando do que você falou. Então, acho que de repente a gente vai deixar a sequência rolar e depois a gente vai dar uma conversa mais um pouco geral e durante o curso são essas questões e essas perguntas e essas pulgas que você trouxe que vão realmente movimentar a gente para o curso. E moriou. Gustavo, concordo, sim. Desculpe. Eu concordo, acho que apresenta todos primeiro. Vamos lá? Tina, agora? Você, quem é? Tina. Oi. Está aqui. Tudo bom, Tina? Gente, eu não preparei os meus cabelos. Da Mônica está lindo. Da Tina, lindo. Eu não tive tempo. Eu acho que daqui a pouco eu volto, viu? Estou dando continuidade para quem chegou depois um pouco também na live lá do YouTube, só para saber. Então, a gente está fazendo essa reunião semiaberta em que a gente está aqui apresentando-nos para os outros, uns para as outras, os nossos trabalhos, abordagens em relação à performance negra, que isso vai dar uma incrementada no conteúdo programático que a gente já pré-formulou. E aí, a gente também resolveu abrir esse link para que as pessoas pudessem testemunhar isso, observar, ver o que a gente está fazendo, colocar alguns comentários aí pelo canal do YouTube. Tudo isso depois vai ser lido também e vai ser bacana para a gente poder conversar. Está bom? Então, agora com vocês, Tina Melo. E Morio! Oi, gente, boa tarde. Alguém pediu aqui para eu baixar um pouquinho a minha tela. No caso, assim está melhor? Me diga alguma coisa. Você já tinha consertado. Ah, tá. Então, agora está ruim. Como é? Perfeito. Ótimo. Benção para quem é de benção. Boa tarde. Vamos lá, né? Sou Tina Melo, sou artista visual. Estou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes, da UFIMA. E pesquiso performance também. Tem vários. Foi super bacana ver a apresentação de Mônica porque tem muito diálogo. Mas aí agora vou tratar um pouquinho dessas... Acho que porque são questões que nos atravessam, né? Uma das coisas que eu toco na minha pesquisa é justamente essas questões comuns entre mulheres negras na performance. Mas aí agora vou apresentar mais especificamente que perspectiva é essa, né? Então, meu trabalho parte em processos criativos, né? A linha de pesquisa de processos criativos da EBA. Então, eu vou exatamente falar sobre a minha produção artística, meu processo de criação. trabalho com performance desde 2008. É muito dentro dessa linha da performance e arte mesmo. Então, a gente sabe que a performance, como a Mônica falou, como todo mundo já sabe, aqui nesse grupo tem muitas pessoas que pesquisam performance. E acredito que cada uma vai apresentar uma perspectiva diferente. Ai, bati na câmera sem querer. vai apresentar uma perspectiva diferente. Então, é exatamente esse campo expandido, né? Que a gente considera performance, em que ela pode trazer diversas possibilidades, desde a performatividade até a performance de palco, a performance de atrizes e atores. Enfim, a vida cotidiana, os jogos. A gente sabe que são muitas possibilidades, mais o campo do meu estudo e que é o da minha prática já desde há mais de 10 anos é exatamente esse campo da performance e arte, que é mais relacionado às artes visuais. É um trabalho de corpo dentro das artes visuais e que se diferencia justamente pela sua metodologia, né? Então, na minha prática, eu não utilizo ensaios, eu não utilizo uma certa preparação de corpo e o processo se dá de uma maneira muito experimental. O que eu desenvolvo antes da performance é exatamente experimentos que podem ser fotografias, desenhos, textos, né? Uma escrita mais solta, mas não necessariamente ensaios, preparação física, preparação de voz, preparação de personagem, né? Então, eu vou para apresentar a apresentação de uma performance e aquilo ali vai ser exatamente a minha experiência. Então, o que tiver de acontecer vai ser naquele momento e isso me interessa também como pesquisa, né? Entender o que é que pode acontecer exatamente naquele momento, embora eu possa reapresentar essa performance. Também não é algo que eu faço muito, mas não sou fechada dessa possibilidade, inclusive já fiz, e a gente entende que cada apresentação é uma outra história. Então, é entender o que acontece nesse corpo naquele momento que está ali e entender como a gente lida com essas intempéries, né? Ou interações, ou o que possa surgir, porque é uma obra que está ali aberta a algum tipo de interação, né? Não que suscite a interação, mas ela é passível de interações e aí como é que você lida com isso. Mas isso aqui só para a gente entender qual o campo de performance que eu estou trabalhando e agora, especificamente, entrando na minha temática. Ao longo do meu trabalho, eu sempre busquei observar, eu estou trabalhando com esse tema, que é a trajetória de mulheres negras como motivação para a criação de performances dentro de uma uma perspectiva afrodiaspórica e performances de resistência. Então, aí eu venho buscando compreender o que são essas performances de resistência, ainda não é bem o título, mas é uma busca minha e uma questão que eu tenho reformulado, né? Porque quando eu entrei no doutorado, eu também estou mais ou menos num período bem parecido com Mônica, porque daqui a um ano eu defendo, então, eu tinha uma inquietação porque dentro de toda a minha produção artística, as obras que eu desenvolvi, principalmente as obras de performance, tinham muito a ver com a denúncia dessa dor, né? Mônica chegou a falar sobre essa questão da dor, e aí eu vinha e partia de questões de diversos, de diversos, de diversas origens, né? As questões que me atravessam, fosse social, fosse uma notícia de jornal, fosse uma leitura que eu estava fazendo, fosse alguma reflexão sobre a situação da mulher negra, né? Da pessoa negra na sociedade, então, aí eu começava, a partir daquele incômodo, a me interessar em desenvolver um trabalho que fosse um tipo de denúncia, um tipo de grito daquela situação, e vim desenvolvendo isso ao longo desse tempo, então, a minha motivação foi muito o incômodo, né? O incômodo e acabava que as obras tendiam a tratar muito sobre dor, mesmo que não sobre a perspectiva de expor essa dor, mas de questionar, de tentar entender por que a gente ainda vive determinadas coisas, ou de gritar que nós não precisamos mais, porém, ainda sobre a dor. E aí, quando eu me propus a entrar no doutorado, a investigar essa minha produção, eu já estava num processo de reflexão sobre novas possibilidades de falar sobre isso. E aí, uma das questões que me ocorreram nesse período foi exatamente é possível falar desse corpo sem dor, desse corpo negro, é possível falar sem dor? e era algo que me me atormentou, assim, digamos, durante um bom tempo, porque eu não conseguia encontrar uma, não digo uma solução, mas algumas possibilidades de caminho, porque sempre o que me chegava era daquela forma. Então, eu me angustiava, eu me, era doído, e era enxergar essa situação que a gente vive, e pensando a arte como essa, essa reflexão mesmo, esse, esse, essa amálgama, né, de pensar e propor e, acho que é refletir mesmo uma boa, uma boa palavra sobre a sociedade que a gente está vivendo. Então, eu acabava sempre indo por esse caminho da, da denúncia. E aí, comecei a pensar quais as possibilidades de falar desse corpo e, e aí, é interessante, porque quando eu venho analisar minha trajetória, justamente para entender por que que eu chego nessa pesquisa, né, é uma, desde o mestrado eu faço esse exercício, assim, de escrever um pouco sobre isso, justamente para entender que, que não existe a pesquisa sem a nossa trajetória, né, eu não teria interesse por pesquisar isso sem compreender o meu processo, de onde eu vim, o que é que eu carrego, né, então eu tenho escrito sobre isso e aí pensando especificamente sobre essas trajetórias de mulheres negras, eu tive essas referências desde muito cedo, né, ali na minha família, em Cachoeira, por ser esse lugar, embora ainda não com o meu processo de consciência negra, né, de pertencimento, não com esse, esse, esse entendimento tão formado, mas isso já estava ali, então, é, nesse momento eu tenho pensado muito sobre como a gente pode pensar essas possibilidades do narrar, né, do criar, do construir narrativas, que eu tenho chamado de narrativas líquidas, não por ter nada a ver com Balma, mas pensando mesmo nessas narrativas de mulheres, então, como, o que é que muda a partir do momento em que a gente passa a construir essas narrativas? Então, eu faço uma análise histórica também, mas assim, muito breve, porque, pontuando algumas questões mesmo e partindo até dessas histórias de mulheres que participaram da minha vida como referências para tratar de questões históricas, mas entendendo a presença dessa mulher negra na arte, né, para justamente chegar na performance e quais essas questões que implicam nisso aí, né, dificultando ou facilitando ou de que forma é que essas mulheres encontram, e aí, em Cachoeira, eu vou partir para a dona Dalva do samba, que é uma referência para mim, uma mulher negra, charuteira, né, que montou o primeiro grupo de samba, de rodas lá de cachoeira, e a entender a maneira como ela, dentro de um trabalho, ainda ali nos primeiros anos do pós-abolição, ela conseguiu uma emancipação e foi começando a desenvolver a arte dela, né, assim como várias outras mulheres, aí falar da referência da boa morte, então são exemplos de mulheres e de resistência, então, como é que eu vou analisando essas possibilidades de construções dessas mulheres que sempre estiveram ali, embora num discurso mais, não diria orgânico, não é essa a palavra, mas do vivido, né, então elas já estavam ali exercendo um tipo de feminismo negro, de vida e arte, de desenvolvimento de suas práticas artísticas e o trabalho, né, a vida na família, já num processo todo que tem muito a ver com tudo isso que eu estou falando, né, a trajetória dessas mulheres, a resistência dessas mulheres e a produção artística, né, embora dentro de várias áreas, né, e até mesmo do aspecto da cultura, mas isso me serve como referência para pensar essas trajetórias e a produção de arte. Então, nesse momento, eu busco pensar outras possibilidades de criação a partir da trajetória dessas mulheres que envolve a minha, das mulheres da minha família, dessas mulheres que me serviram de referência e de muitas outras, entendendo que essa narrativa não necessariamente é sobre dor, mas que nós também não temos, porque eu acho que quando eu analiso, né, a obra também de várias outras mulheres, muitas dessas que Mônica citou, essa narrativa é uma busca mesmo, né, são construções que buscam outras formas de falar, né, outras formas de narrar sobre si mesmas. Eu acho que o nosso ganho é que isso agora está na nossa mão. Então, a partir do momento que a gente passa por esse processo histórico em que a mulher não pôde, a mulher negra não pôde estar tão ativa nas artes ou em determinados meios da sociedade que cercearam sua presença, hoje a gente tem a possibilidade de produzir artisticamente, de pensar, de refletir sobre isso, de escrever, né, de construção de conhecimento e reflexão. Então, a gente muda um pouquinho essa perspectiva do olhar, não é esse olhar do outro que quer nos dizer o que nós somos, né, então, inclusive, falar sobre a nossa dor. Somos nós que estamos construindo possibilidades de narrativas a partir da nossa implicação, a partir das nossas histórias e a partir daí é que a gente vai entender se existem e quais são esses caminhos de novas narrativas, né, então, eu tenho buscado a partir de alguns recursos e aí eu fui entendendo que ao longo dessa pesquisa eu tive que olhar cada vez mais para mim, para dentro de mim, para processos de ancestralidade, para históricos familiares, para a minha relação com essas mulheres da minha família que também é uma ancestralidade direta, então, como entender isso tem me ajudado a encontrar outros caminhos de criação, né, então, assim, está muito alinhavado, né, a vida e a arte nesse sentido de entender quanto, todos os meus processos de amadurecimento fosse como pessoa, fosse como espiritualidade, como eles se refletiram na minha arte, né, então, eu tenho pensado muito, olhado para a minha produção, observado isso, e uma das transformações mais significativas foi justamente o meu processo de iniciação, que culminou com a, justamente, esse momento em que eu estava entrando no doutorado, quando eu me confirmei, e aí, de fato, a minha perspectiva de trabalho muda, então, eu vou buscar mais referências de ancestralidade para pensar esse corpo atlântico, pensar esse corpo de diáspora, e essas possibilidades de criação de outras narrativas para esses corpos de mulheres negras, então, não é uma coisa definitiva também, acho que tem um pensamento que tem me surgido muito ultimamente, a partir de todas essas análises, de revisitar, porque quando eu comecei a pesquisa, era muito assim, não, não pode ser sobre dor, a gente precisa falar sobre outras coisas e tal, só que eu não conseguia encontrar caminhos, não conseguia encontrar, como se eu estivesse precisando de respostas, eu tivesse que dar essas respostas, mas, na realidade, eu fui entendendo que é um processo mesmo, é gradativo, então, não vai ser de uma hora para outra que a gente vai passar simplesmente a falar somente de outras coisas, porque essa dor existe, lembro de uma conferência que eu mediei com Renata Felinto, também é uma artista da performance que eu admiro muito, e ela disse assim, é, a gente ainda não consegue não falar sobre essa dor, porque ela não foi resolvida, não está lá, às vezes, quando a gente fala, parece que é algo, mas você ficou presa no passado, não é mais sobre escravidão, mas é sobre essas reverberações, essas sofisticações, que o racismo vai se construindo, que a colonialidade continua a impor, e aí, como é que a gente pensa estratégias, de lidar com isso e entendendo que também não é definitivo, como a gente está falando de produções que são muito atravessadas, que Mônica acabou de falar, o que eu estou falando, são as nossas vidas, são produções artísticas que estão entrecruzadas com tudo que nos atravessa, com tudo que a gente pensa, vive, compartilha, então, ela não vai ser sempre uma coisa nem outra, ela não vai ser, se é importante a gente ter a mirada da afirmação, do que a gente busca como um discurso que a gente quer construir, ou que a gente já está construindo e afirmando cada vez mais, mas entender também que não vai ser só esse discurso, então, em algum momento a gente volta a tocar na dor, em algum momento a gente vai falar do sonho, em algum momento a gente vai falar de uma possibilidade de criação de uma realidade que ainda talvez não exista, então, acho que o importante também é isso, é a gente se permitir essa multiplicidade de discursos, né, que não esteja numa história única, que não esteja, mais uma vez, a gente fazendo esse serviço de se colocar nas gavetinhas em que a gente só pode falar de uma forma, né, e aí, também, mais ou menos isso, né, então, eu estou bem num processo de reformulação também de algumas questões da pesquisa, mas as motivações são muito essas, vem de um processo também de buscar valorizar essas vozes, porque se a gente fala desse processo todo de invisibilização que a mulher negra sofre, então, a gente não pode deixar de trazer outras vozes, né, então, trazer referenciais teóricos, meus referenciais majoritariamente são femininos, mulheres negras, então, é como a Mônica falou, a gente acaba precisando recorrer a discussões que não são necessariamente da arte, mas que são sempre muito pertinentes, então, trazer Angela Davis, Bell Hooks, Beatriz Nascimento tem sido, é brasileira, uma teórica importantíssima para o meu trabalho, ela vai falar dos quilombos, fazendo toda uma reflexão que é muito interessante, que é da área da história, mas que é muito pertinente para a gente pensar arte, e essas referências mais próximas, que são as artistas que eu convivo, que me são referências também, então, trazer essas vozes da arte, de pessoas mais próximas, a gente entender que essas pessoas estão nos formando, assim como eu trago a trajetória das mulheres da minha família, essas artistas que convivem comigo, como Laís Machado, que Mônica já se torce, a Nara Rocha, e muitas outras, elas vão ser também um referencial artístico e teórico, então, a gente pensar também sair desse lugar de, que é um processo nosso também, é um movimento nosso, de trazer outras referências mesmo para a academia, e por muitas vezes estar completamente eurocentrada, então, quando a gente traz os autores, aí, autoras afrodiaspóricas, africanas, ou brasileiras, mas que estão aqui mais próximas de nós, trago também a Leda, a Leda Maria Martins, a Cira, então, a gente está também reformulando essa maneira de construir esses referenciais, que já estão aí, na verdade, mas é trazer para perto da gente para fortalecer esse nosso discurso que seja coerente com o que a gente está trazendo na pesquisa, então, eu estou falando de trajetória de mulheres negras, trago a trajetória de mulheres da minha família, trago a Boa Morte, trago o samba de Dona Dalva, trago o Bell Hooks, trago a Angela Davis, trago o Lays Machado, então, isso tudo é no mesmo patamar de importância, não existe a hierarquia de que o conhecimento de uma teórica norte-americana vai ser superior ao das nossas mulheres, ao da minha mãe, ao das mulheres daqui, então, acho que pensar é uma outra camada da pesquisa, mas que também acho que se faz um papel político disso que a gente vem desenvolvendo, não sei como é que está meu tempo, comecei a falar aqui desvairadamente, mas acho que estou encaminhando aqui para finalizar, basicamente são essas questões, tenho pensado muito sobre isso, ainda tinha muitas outras coisas aqui que a gente pode conversar depois, mas é mais ou menos para vocês entenderem esses meus interesses, então, pensar essas trajetórias das mulheres negras aí para a motivação da criação, da análise da prática, das minhas performances, o diálogo dessas referências que são artísticas e teóricas e não acadêmicas, então, o cruzamento de tudo isso e o entendimento dessa importância de quando a possibilidade de criação dessas narrativas está nas nossas mãos, como que a gente trabalha com isso, então, é mais até do que o lugar de fala, da implicação, é super importante isso, mas é tipo, quando a gente está nesse lugar, o que a gente faz, como que a gente pode produzir sem esquecer esse lugar, entendendo as nossas possibilidades de construção, quais as narrativas que nós queremos criar a partir disso aí. Ok? Emorio? Emorio! Alô! Vai, Gustavo, abre sua imagem. Espera aí que eu vou abrir aqui a imagem. Então, é isso, assim, Tina, valeu, obrigadão por ter compartilhado aí. Temos agora aqui Lico e eu para apresentarmos. Lico, eu ia pedir para você fazer agora, mas depois eu fiquei ouvindo atentamente o que Tina estava falando, eu achei que tem uma camada de diálogo bem interessante com a minha pesquisa, aí, se você não se importar, eu queria fazer isso agora só porque eu acho que alinhava bem com o que Tina estava falando, que alinhavou bacana também com o que Mônica estava falando, eu acho que acaba criando uma dramaturgia interessante aqui, por enquanto, se você não se importar. Não me importo não, claro, Gustavo, siga, vá lá. Beleza, então, novamente agradecendo, marca o tempo para mim também, gente, porque eu sou empolgado, são três e doze agora, eu queria fazer aqui uma apresentação, então, um pouco da minha pesquisa, enfim, que, na verdade, acaba sendo também uma abordagem interessante sobre, quer dizer, uma abordagem que, para mim, é instigante sobre o que é o teatro negro, que acaba meio que sendo um pouco do que todo mundo aqui está fazendo, quer dizer, a gente meio que vai se situando sobre o que é que a gente faz enquanto a gente faz, a gente não está só fazendo, a gente, na verdade, está também, e isso é muito louco, porque a gente vai, acaba buscando, de uma certa maneira, justificativa para aquilo que a gente faz, o que é uma coisa muito louca, se a gente for pensar assim, de forma existencial também, em relação à pessoa negra no mundo também, que parece que nossa existência também demanda uma justificativa, é como se a nossa existência por si só fosse uma coisa que ela não bastasse, a gente, de alguma maneira, precisa demandar uma justificativa em relação à nossa existência, e eu me implico e completamente me coloco nisso, acho que quando eu vou para o mestrado e para o doutorado para poder tentar pensar teatro negro e tal, a partir, inclusive, do modo como eu trabalhei, pratiquei teatro negro junto com a Companhia dos Comuns, é um pouco nesse sentido também, de tentar buscar uma justificativa de por que é que aquilo existe, de por que é que eu faço aquilo, e isso eu acho que é bem interessante, eu acho que é um pouco um elemento recorrente nas nossas práticas e abordagens. Bom, mas aí, então, para poder fazer um pouco dessa abordagem do que eu penso um pouco sobre essa coisa da performance negra, pensando performance não no sentido de performance arte, mas tentando pegar aí um pouco de um conceito um pouco maior de performance, que a Elida Maria Martins vai trabalhar, a Evani vai trabalhar também, que está aí participando junto com a gente, quer dizer, um conceito de várias formas de ação e de comportamentos da pessoa negra, se a gente for pensar um pouco sobre performance negra, eu queria começar um pouco trazendo isso aqui a partir de um pró, do prólogo que eu trago na minha tese, que são pequenos elementos e pequenas historinhas que eu trago que, de alguma forma, me ajudam a afunilar sobre o que é que eu acho importante trazer em relação à performance negra. De um modo geral, para poder abrir assim um pouco, eu sempre trabalho a performance negra a partir de uma ideia de corpo negro, na verdade, tentando pensar o corpo negro como elemento constitutivo, essencial e necessário da performance negra. E, logicamente, aí a gente tem um monte de coisas para discutir sobre o que é que é esse corpo, o que é que implica ter esse corpo em cena e tudo mais. Mas aí eu queria trazer um pouco dessas historinhas de como é que eu vou chegando um pouco nessa coisa desse corpo. E aí, no prólogo aqui da minha tese, eu vou trazer que no verão lá de 2000, eu vou, é a primeira vez que eu encontro com cobrinha lá no Rio de Janeiro, que me foi apresentado por Márcio Meirelles, na época, cobrinha estava querendo montar um grupo de teatro negro e queria montar um grupo só com um elenco negro e tal, e que depois se tornou a Companhia dos Comuns em 2001. Em 2000, a gente teve esse primeiro almoço, lógico, eu já tinha trabalhado aqui um pouco com o bando de teatro Lodum, fazendo assistência de direção e trabalhando um pouco, até atuando também junto com o bando. E depois, quando chega lá com a Companhia dos Comuns, eu me empolgo com essa possibilidade, estar lá no Rio de Janeiro, tinha ido para lá para trabalhar com televisão e outras coisas, e depois eu poder ter um grupo de teatro onde eu pudesse desenvolver um pouco essa ideia de um grupo de teatro negro. Mas, quando chega em 2001, quando a gente finalmente já tinha estreado o nosso primeiro espetáculo, a gente estava conversando e cobrinha estava um pouco já me colocando um pouco, uma certa imposição de que eu tinha que fazer mestrado, tinha que depois tentar um doutorado, alguma coisa, porque eu gostava de ficar pensando sobre o que era o teatro negro, o que não era o teatro negro e tal, nessa época, logicamente, a gente já ficava lendo ali, Leda Martins e tal, discutindo várias coisas. E uma das coisas que eu conversava com o Cobra é que, para mim, um grande desafio que se colocava era a gente poder pensar o teatro negro de uma maneira em que a gente não excluísse o corpo negro da cena. E aí, assim, parecia, logicamente, uma coisa muito óbvia, se eu estou falando de teatro preto, logicamente, eu estou falando de performance negras e negras, e quando eu estou falando dessas pessoas, logicamente, eu estou falando de corpo preto, mas, para mim, não era tão óbvio assim, do mesmo jeito que eu via que não era óbvio no samba, que o samba é uma música negra, mas não necessariamente ela precisa ter negros no palco para que ela seja executada. Então, da mesma maneira, eu ficava pensando assim, bom, se a gente focar muito também no aspecto estilístico e de linguagem do teatro negro, a gente também cria um modelo que pode ser simplesmente apropriado, exercitado, praticado por qualquer pessoa, um dos exemplos que eu usava com cobrinha, inclusive, era a relação à capoeira, quer dizer, você tem a capoeira, uma luta negra, uma arte marcial negra, bacana, mas, se você chegar na Suíça ou na Suécia, você vai ter grupos absolutamente não negros fazendo sua capoeira em 100%, e você não vai poder deixar de dizer que aquilo é capoeira. E aí, quando eu pensava também sobre a questão da música, eu dizia a mesma coisa, você pega também as músicas baianas e tal, as chameas, você pode falar de toda a raiz negra, mas você também pode simplesmente tirar todos os negros de cena e colocar somente brancos executando aquilo e não vai deixar de ser música negra. Você coloca o chorinho no Rio de Janeiro, era muito comum, inclusive, nessa época, eu passei ali pela Lapa e ver as pessoas tocando chorinho e tudo mais, e às vezes eu via grupos de chorinho 100% brancos. Então, aquilo me dava uma certa angústia também de ficar pensando sobre essa coisa de como é que uma cultura, uma linguagem começa a ser exercitada e começa a se formalizar de tal maneira que ela começa também a se tornar independente do corpo, começa a se destacar de ter aquele corpo como um corpo que realmente a executa. Então, eu fui ficando com isso na cabeça de como é que eu poderia também começar a construir um pensamento e criar uma argumentação que fosse mais interessante no sentido da gente poder pensar como é que o corpo se tornava essencial naquilo. É lógico que a gente tem todas as questões políticas, raciais, sociais, que a gente poderia utilizar para poder justificar esse corpo negro em cena como sendo um elemento essencial do teatro negro. Mas, eu simplesmente achava que aquilo não seria o suficiente. Talvez alguma coisa na linguagem, que já que a gente estava pensando um pouco em linguagem, como é que a gente pode pensar essa linguagem que essa linguagem de fato esteja tão intimamente associada ao teatro negro? Bom, passado mais algum tempo, quando foi lá em 2007, eu lembro que, isso eu estava falando de duas histórias, de 2000, 2001, agora estamos aqui em 2007, tivemos um encontro, eu, Cobrinha, Rodrigo dos Santos e Ágata Oliveira, nós fomos encontrar com Tadashi Endo, ali na Caixa Econômica, no Teatro Nelson Rodrigues, Tadashi ia fazer lá um espetáculo de Butomá, que é o estilo dele de Butô, e a gente, na época, estava começando a preparar o quarto espetáculo da Companhia dos Comuns, que se chamaria Silêncio, que acabou se chamando realmente Silêncio, e, na verdade, eu acho que nem o título tinha na época direito, mas o silêncio era meio que o tema, ou seja, na verdade, fazia um espetáculo que fosse muito corpo, que fosse um espetáculo que usasse a palavra ou que rompesse o silêncio só quando fosse absolutamente necessário, essa era a ideia inicial do espetáculo, que eu acabei não fazendo também por outras questões, que foi na época que eu fui também me iniciar no Canoblé e tal, então depois eu me afastei do espetáculo e não pude fazer. Mas a gente foi ter esse papo com o Tadashi que ficou também muito gravado em mim, porque quando a gente foi falar com o Tadashi a gente estava buscando algumas outras referências para fazer o teatro negro, que fossem referências não europeias, mas que também não fossem necessariamente as referências que a gente já vinha trabalhando há algum tempo no teatro negro, buscando algumas outras possibilidades. E o Butô era uma dessas possibilidades por conta de uma provocação que Zebrinha tinha feito uma vez e tal. Então a gente foi conversar com o Tadashi e quando a gente conversou com o Tadashi a gente falou assim, olha, a gente estava pensando no Butô como uma fonte de inspiração, não necessariamente para fazer o Butô, a gente não quer fazer o Butô em cima, mas talvez seja uma fonte de inspiração. E foi interessante o modo como o Tadashi reagiu, porque ele falou assim, ah, que bom, eu fico agora muito mais tranquilo da gente ter essa conversa, porque eu estava preocupado de vocês quererem fazer Butô, porque o Butô é uma arte intimamente ligada ao corpo japonês. E só o corpo japonês pode fazer Butô. Aquilo foi meio chocante, eu fiquei assim, mas será que é porque corpos negros não podem fazer Butô? Realmente, corpos não japoneses não podem fazer Butô? Eu fiquei um pouco com aquilo super grilado na cabeça. E ele foi continuando, eu fui entendendo melhor, e ele foi dizendo assim, e está intimamente ligada ao corpo japonês, porque está ligada a uma experiência pela qual o corpo japonês passou. Está intimamente ligada à explosão das bombas atômicas de Hiroshima em Nagasaki. Então, aquela experiência da bomba atômica, da quantidade de vidas dilaceradas em instantes, daquela onda de calor absurda, das consequências que se tem com radiação, e tal. Então, tudo isso é que faz o Butô. É por isso que o corpo japonês é o corpo que tem a ver com Butô. O Butô, ele começa a surgir, então, como uma forma de expressão naquele período. É como se fosse um modo em que aquelas pessoas, alguns artistas, começaram, bem no underground, de forma bem combatida e bem marginalizada no início, começaram a tentar dar um sentido para elas naquele mundo logo depois de um evento como aquele, daquela magnitude, com aquela proporção, com aquela força de destruição. Então, era essa experiência que fazia com que só o corpo negro, na opinião do Tadashi, pudessem fazer o Butô. Aquilo ficou muito gravado para mim. Aí, eu fiquei assim, nossa, começa a fazer um sentido maior para mim, começar a pensar em quais são as nossas experiências negras que podem dar sentido para a gente pensar que só os nossos corpos é que podem fazer o que a gente chama de performance negra. Ou que só os nossos corpos é que possam fazer aquilo que a gente vai chamar mais especificamente, que eu coloco o teatro negro como parte dessa ideia de performance negra, que eu vou tentar esboçar uma definição daqui a pouco, o que é que faz com que a gente faça esse teatro negro realmente como algo fundamentalmente vinculado, constitutivamente vinculado ao corpo negro. E disse assim, poxa, mas qual é essa grande experiência que a gente tem? É bem óbvio até, mas que assim, entrou um padrão de normalização que a gente às vezes meio que se esquece, que seria a experiência da escravidão. E aí, começa a entrar num dos patamares que eu acho do que Tina falou. Então, mas aí, quando eu penso nessa escravidão como sendo esse evento que faz com que o corpo negro se torne único e tenha uma experiência única no mundo, eu não estou falando da escravidão como uma coisa episódica. A bomba atômica, ela mudou o mundo para sempre depois daquilo ali, mas ela foi um episódio que aconteceu na história de um povo. Quando a gente vai falar até do Holocausto também, a gente está falando de um episódio que aconteceu com determinado povo numa determinada época, inclusive muito próxima da questão da bomba atômica e que marcou profundamente o mundo depois daquilo. Quando a gente está falando da escravidão, e sobretudo da escravidão negra, é importante que a gente comece a tentar perceber quais são os detalhes e quais são os elementos da escravidão e mais especificamente como isso se reflete, determina e condiciona um pouco a existência dos nossos corpos para que a gente comece a pensar como é que esse corpo pode ser constitutivo de uma forma específica de teatro, uma forma específica de performance. Daí que é interessante a gente poder pensar a escravidão, não necessariamente, isso que a Tina falou foi interessante, quando a gente pensa desse sofrimento, dessa dor, que vira e mexe a gente vai fazer alguma coisa, a gente traz essa dor, a gente traz esse sofrimento, é porque esse sofrimento tem uma camada de especificidade que talvez ainda falte um pouco da gente poder começar a burilar um pouco ela, explorar ela um pouco melhor, porque não é um sofrimento das consequências da escravidão, mas talvez um sofrimento dessa existência em escravidão. Daí, logicamente, que vem muitos e muitos fatores controversos e que aí eu acabo pescando também de muitas outras áreas para poder falar de teatro negro, sobretudo da filosofia da existência negra, onde um certo, não é um existencialismo negro, é mesmo uma filosofia negra da existência, em que a gente vai começar a tentar pensar também, e aí tem um cara que ele vai buscar lá em Orlando Peterson, vai resgatar lá umas ideias de Orlando Peterson sobre os elementos constitutivos da escravidão, sobre a questão de morte social e tudo mais, e ele vai trazer dos três elementos da escravidão que ele traz, é muito interessante que a ideia do trabalho forçado ou da exploração do trabalho não é um dos elementos constitutivos da escravidão. e essa ideia dele de escravidão não é só da escravidão negra, ele vai fazer um estudo comparativo com diversos povos de diversos lugares do mundo em diversas épocas para dizer assim, olha só, a questão está ligada mais com uma ideia de morte social que é basicamente constituída de quê? De uma violência gratuita e contínua em relação a determinado corpo, de um não reconhecimento dos laços familiares e de parentesco desse corpo e de uma desonra generalizada que é projetada sobre esse corpo. Esse corpo ele consegue honra a partir de um outro ou a partir de um outro elemento, mas nunca por si. Então, esses três elementos são aqueles que configurariam esse estado do que ele vai chamar de morte social. Não que os negros e negras não tivessem vida social, mas ele está falando sobre um determinado extrato da sociedade, que é um extrato dominante da sociedade, que não vai reconhecer esses elementos dentro da pessoa negra. Aí eu começo a dizer assim, não, bacana. Então, a gente começa a tentar entender essa ideia da escravidão e essa ideia desse sofrimento, dessa dor que vira e mexe a gente chega numa performance e a gente está falando sobre ela, vira e mexe a gente vai falar sobre o olhar que a gente recebeu, vira e mexe a gente vai falar sobre a violência policial, vira e mexe a gente vai falar sobre o encarceramento. A gente está sempre meio que conectando para isso, porque isso é um dos fatores condicionantes da nossa existência. Não é o único, obviamente, não é o único, mas é um dos fatores fortes e condicionantes da existência. Ok, vamos colocar aqui então essa escravidão, quando a gente está falando desse patamar de escravidão, que é um condicionante atual, não é um reflexo do passado, mas um condicionante atual da nossa existência, a gente vai então também ter que levar em consideração que isso vai ter alguns outros reflexos. Mas onde é que entra o corpo nisso? Onde é que essa ideia de corpo vai começar a entrar? Eu então começo a trabalhar também com uma perspectiva de corpo que é um modelo existencialista ou fenomenológico existencialista que é desenvolvido lá por Sartre e tal, não sei o quê, e tem um filósofo negro estadunidense que trabalha muito com isso que é o Lewis Gordon, em que ele vai desmembrar um pouco o corpo e vai dizer assim, tá, mas o que a gente chama de corpo? O corpo para ele são três perspectivas diferentes, três dimensões diferentes. Uma primeira dimensão é a consciência no corpo, quer dizer, não é uma consciência como se fosse Deus, algo onisciente, não, a consciência é uma... perspectiva a partir de um determinado corpo. Para além dessa perspectiva, uma segunda dimensão é saber que essa perspectiva está dentro da perspectiva de um outro corpo. Quando eu olho um outro corpo, eu faço daquele corpo um certo objeto que me ajuda a me constituir como sujeito. Só que aí vem uma terceira dimensão que é aquele corpo faz o mesmo comigo e eu sou consciente disso. Então, vamos assim, tentando resumir, três dimensões, basicamente, são uma consciência com uma perspectiva, depois o fato de que essa consciência é vista dentro da perspectiva de um outro corpo e, finalmente, essa consciência tem a capacidade de refletir sobre como esse outro corpo a enxerga. tentando estabelecer, então, essas três dimensões, o que vai diferenciar, por exemplo, o que a gente chama de corpo negro e de corpo branco, por exemplo, trabalhando uma certa polaridade do que a gente costuma trabalhar de senhor, de escravo e tal, e que eu sei que isso tem um outro fator problemático, é super hegeliano, parará, parará, e que a gente vai ter tempo de discutir isso no curso. Quando a gente começa a entrar nessa polarização, então, o que é que vai diferenciar esses dois corpos? Um, o corpo branco começa a se colocar enfatizando sua primeira dimensão ontológica, que seria o fato dele ter uma perspectiva. Mas ele começa a negar o fato de que ele é objeto na perspectiva de outras pessoas e de outros corpos. E começa a se negar o fato de ter que refletir sobre como ele é visto. Ele se impõe como perspectiva única, ou seja, ele começa a tentar se elevar quase como um patamar de onisciência de Deus. E o corpo negro, por sua vez, ele começa a ter a sua perspectiva do mundo podada, cortada, o seu discurso, a sua experiência de vida, a sua alteridade, ter nas mãos os instrumentos para poder saber como se manifesta no mundo. Esses são os aspectos prioritariamente cortados para que o corpo negro seja basicamente o objeto que ajuda o sujeito a se constituir como tal. Ok, beleza. Chegamos a essa ideia de corpo negro que é super dolorosa, chata pra caramba. Ao mesmo tempo, como é que, então, a gente pode pensar esse corpo negro ajudando a gente a entender o teatro negro não só numa análise crítica, mas também dentro de uma perspectiva criativa? O que é que eu começo a fazer e começo a trabalhar? E o meu trabalho aqui na tese vai um pouco por aí e na parte artística ele vai um pouco paquerando com isso. Eu começo a entender, então, que essa ideia de corpo negro pode funcionar como uma ferramenta analítica muito potente, porque ela começa a me mostrar o teatro negro como um dos mecanismos ou uma das tecnologias possíveis para tentar transformar o corpo negro. Transformar o corpo negro em que sentido? No sentido, por exemplo, de fazer enfatizar a sua perspectiva e no sentido de redimensionar a sua posição como objeto e no sentido também de trazer essa reflexão sobre como o outro nos vê dentro da perspectiva deles de como é que eu redimensiono isso. Redimensionar essas três dimensões otológicas do corpo acaba sendo um dos objetivos que a gente pode encarar dentro do teatro negro. Algumas pessoas, inclusive, vão focar tanto nessa questão do sofrimento negro ou do sofrimento de uma forma geral como a base do que a gente pode pensar politicamente e esteticamente de tal forma que se a gente for focar nisso mesmo, nessa experiência da escravidão como algo que seja absolutamente constituinte ou constitutivo do corpo negro, a gente pode começar a pensar, então, como essas três dimensões otológicas, elas podem nos fornecer lentes de interpretação sobre a performance negra, ao mesmo tempo em que elas podem também nos fornecer possibilidades de investigação estética que talvez a gente ou não tenha explorado ou esteja explorando, mas a gente pode se tornar um pouco mais consciente de como é que isso se dá. Na questão da análise crítica, por exemplo, uma das coisas que eu faço é eu pego o trabalho da Companhia dos Comuns, que a gente vai falar sobre ela também no curso, que é uma das companhias muito importantes que a gente tem sobre o teatro negro no Brasil, e eu começo a analisar o trabalho da Companhia dos Comuns a partir desses três elementos, ter uma perspectiva, ser visto e refletir sobre o modo como se é visto. Então, eu começo a analisar como é que os espetáculos da Comuns, eles abordam a formação de uma perspectiva própria, como é que se trabalha, quais são as estratégias trabalhadas para se colocar o corpo em cena e que isso vai levar em consideração não só a formação do público, mas também vai levar em consideração o lugar onde esse corpo vai se apresentar, que tipo de teatro esse corpo vai querer ocupar, em que bairros ele vai estar e estando num bairro ele adquire, ele faz uma determinada estratégia, estando num outro bairro ele faz uma outra estratégia, de modo que a experiência estética ou a apreciação e a fruição estética começa mesmo à medida em que você se aproxima do espaço. O espectador, quando ele se aproxima do espaço, ele começa a entrar num trabalho de fruição estética muito antes, inclusive, do terceiro sinal de quando ele vai começar a assistir o espetáculo. E o terceiro patamar é o modo de atuação em relação ao público e em relação ao personagem. Então, é trabalhar como é que essas camadas de realidade e ficção são manejadas em cena pelo performer negro ou pela performer negra no sentido de criar estratégias para ser visto de forma menos objetificada ou para tentar começar a fazer valer a sua subjetividade política e sua subjetividade artística. Isso é um campo onde eu vejo o corpo negro como essa ferramenta de análise. E já terminando, quando eu vejo o corpo negro como uma outra ferramenta que é potencializando as questões estéticas, artísticas e de linguagens, eu vou começar a tentar trabalhar esse corpo negro no que ele desafia algumas outras questões existenciais, como, por exemplo, pensar esse corpo negro, isso eu vou explicar depois por causa do tempo, pensar esse corpo negro como num estado de suspensão. Eu penso esse corpo negro num estado de suspensão porque quando eu estou falando de que a gente ainda está num período de escravidão, eu estou falando de que talvez ainda exista uma percepção predominante sobre o corpo negro que inclusive nos afaste daquilo que se considera um ser humano. Aí que a minha definição geral de performance negra acaba sendo aquela performance ou o encorpamento da tensão entre a condição de ser negro e a condição de ser humano. Não estou dizendo que não sejamos seres humanos, estou dizendo como é que a gente lida com as percepções dominantes sobre os nossos corpos. Então, a gente explora e desenvolve mecanismos talvez até para aumentar essa tensão, desafiar essa tensão, ignorar essa tensão, quebrar essa tensão ou quebrar com um desses polos que talvez seja essa própria ideia de humanidade. Então, a gente vai brincando um pouco com essa... com esse fator quando a gente está fazendo a performance negra. uma das formas de brincar com esse fator, por exemplo, é da gente começar a pensar como é que a gente lida com a questão da palavra, como é que a gente lida com a dimensão de tempo, como é que a gente lida com a dimensão de espaço. Esse corpo que talvez não seja ou não é visto como um corpo propriamente humano, não que ele não seja, mas não é visto como um corpo propriamente humano, acaba vivendo num estado de suspensão e espaço temporal que pode ser explorado inclusive em que tipo de dimensão temporal a gente quer trazer dentro da performance. Uma das dimensões temporais, por exemplo, que eu venho explorando em algumas experimentações que eu tenho feito é a dimensão do tarde demais, que existe um filósofo que fala isso sobre essa dimensão como uma dimensão de tempo e eu vejo isso em Fanon, quando Fanon às vezes vai falar da experiência negra e que o negro está correndo atrás de recuperar determinadas coisas e atingir determinado patamar e que ele vai dizer assim ou é muito cedo ou é tarde demais. Então, existe um lugar do não mais e ainda não não mais escravizado mas ainda não integrado na sociedade esse espaço aqui de suspensão é um espaço que eu entendo que permite uma exploração estética e política impressionante e necessária. E terminando mesmo, mesmo mesmo agora essa experiência negra e esse sofrimento que talvez seja muito peculiar da questão negra e por isso talvez ele seja tão recorrente é que é um sofrimento que talvez e aí já fica uma provocação para Lico que vai falar agora que talvez seja um sofrimento que o vocabulário político desenvolvido a partir da ideia de sofrimento da opressão ou a partir da ideia de sofrimento da subalternidade não nos bastem. Talvez esses vocabulários políticos sejam até vocabulários com os quais nós dialoguemos mas talvez o nosso vocabulário político e estético ele não seja nem o da opressão e nem o da subalternidade. A experiência negra talvez esteja indicando para a gente outros caminhos e outro vocabulário e outras estratégias políticas e estéticas que a gente tenha que explorar mesmo em que em alguns momentos ela vai entrar em conflito tanto com a ideia de opressão quanto com a ideia de subalternidade. qual é esse caminho? Eu acredito que muitos dos trabalhos inclusive dos que estão aqui já estão começando a apontar. A gente pode só começar a tentar conectar um pouco esses pontos. Bom, é isso. Espero não ter passado muito tempo. Deixa eu ver se eu lembro como é a música. É Moriôr. É Moriôr. então, Gustavo todos e todas que aqui estão e eu agora fico só com uma dúvida de eu começar falar agora nosso horário até 16 ou se eu mesmo me transfiro para o dia 28 porque a professora Alexandra Dumas já me comunicou que não vai poder no dia 28. Isso um motivo. o segundo porque eu penso que seria bacana a gente tentar fechar, amarrar com algum tempo esse nosso primeiro encontro, primeira reunião, primeira apresentação. Eu optaria por isso. Eu não sei o que vocês acham mas eu optaria por deixar esses 20 minutos para a gente amarrar. O que vocês pensam? E Moriôr? Lico, eu, enfim, apesar de toda curiosidade, vontade, ansiedade de estar ouvindo você fazer essa colocação dentro desse conjunto de ideias que a gente está trazendo, eu acho que é prudente e agradeço a sua generosidade nesse sentido. Realmente, 20 para as 4 com as considerações finais para a gente poder fechar isso com calma e a gente transferir para o dia 28 sobretudo porque já tem uma vaga. eu acho que seria o mais prudente para a gente fazer hoje, sim. E Moriôr? Sim. Ok. Então, é isso. Eu acho que Tina, Mônica, você, e se alguém do nosso corpo docente quiser falar nesses últimos minutos, mas devolvo para vocês, tá? E Moriôr? para quem chegou depois, quando a gente fala Moriôr, canta E Moriôr, é porque está livre para outra pessoa pegar, ok? E Moriôr. E aí, gente, da galera que assistiu, quem quiser fazer algum comentário, linkar algumas ideias, trazer algumas questões, outras que a gente possa pensar, acho que pode ser uma bacana da gente ouvir. Evani, que eu acho que estava vendo pelo YouTube, depois entrou aqui, Edileuza, que conseguiu entrar aqui depois, enfim, a galera que estiver aí, que estiver afim de bater um papinho, pode ser bacana. E também, Tina e Mônica, se quiserem arrematar, juntar alguma coisa com o Gustavo. Espera aí. Olá. Eu estou muito feliz, assim, de ouvi-los, porque eu acho que as pesquisas, pelo menos, esse panorama de hoje, não tinha sido pensado, né, de um bloco X, com contemplar temática X, mas eu acho que a gente está desenvolvendo um percurso muito próximo, só tinha tido a oportunidade de ver, de ouvir o Gustavo falando sobre o trabalho de pesquisa dele, e ouvir o Gustavo sempre, para mim, é muito inspirador, me traz muitos insights, Gustavo, assim, acho que eu lembro de uma exposição que você fez, onde você fez esse questionamento sobre a noção de humanidade, né, se interessa para a gente mesmo insistir em fazer parte desse negócio aí. me trouxe um insight muito potente, assim, que está totalmente dentro do que eu venho elaborando hoje, esse pensar o corpo, estava aqui falando na janela do lado com o Tina, ouvir Tina e ver muitas confluências, assim, tem coisas que o Tina fala que eu enxergo que está no, está fluindo na escrita, tanto pelas referências como sobre o pensamento do olhar para o trabalho das outras criadoras, como referências, né, como citá-las, não no lugar de um objeto, mas no lugar de referência, de entender e se entender e se compreender no conjunto. Fico muito feliz, assim, e animadíssima para as trocas e para tudo que a gente pode elaborar juntos. Fico curiosa de saber, porque tem tanta gente linda que eu ouvi nas vezes porque eu queria saber o que é que elas, como é que as coisas estão batendo. Pronto, emoriu! Oi, gente, então, também, queria só arrematar mesmo, acho que foi super rico, assim, esse compartilhamento de hoje, né, já começa, assim, com uma conexão, né, então, a gente já vê que a gente tem muita coisa para trocar, que a gente tem muita coisa para contribuir, né, e aprender, então, agradecer isso, já vi muitos pontos em comum, com a pesquisa de Mônica, Gustavo está aí também com, mexeu aqui com um monte de coisa para pensar, e isso é maravilhoso, então, vamos nessa, vamos trocando, ver também o que o pessoal aí quer dizer, seria muito bom, a Ivania já falou que quer comentar alguma coisa, então, vamos nessa, tá? Lindão! Tem que cantar, Tina! É, Mônio! Gustavo! Evania, Evania que queria falar, dar um alô, joga duro aí, professora. Talvez tenha que abrir o microfone dela, Juliana. Ah, é, Ju, se foi você que mutou, isso, isso, Ju vai liberar daqui a pouco, ou Ju ou Maria. Juliana? A própria Evania que tem que abrir o microfone. Evania está contigo, então, abrir aí o microfone para poder você falar. Ela não está encontrando a opção. Tenta passar o cursor perto do final da tela que sobe a opção do microfone, aparece aí a figurinha. Luiana? Oi? Falando aí, Lu. Foi? Eu vou entrar aí, eu vou entrar aí. Massa! Edileuza, por favor, você fecha o seu, só para não dar um eco aqui. Em primeiro lugar, queria dizer, minha felicidade, essa minha felicidade de estar encontrando, de estar sabendo de todo esse movimento, essa gente linda, isso é maravilhoso, a troca do conhecimento. Não deu, eu acho que é o chegado ainda, tudo ainda é novo, não dá para fazer conexões ainda assim, com as falas, mas por conta, talvez, do veículo, ainda a captação é um pouco mais demorada e tal. Eu gostaria de só sugerir, se a gente tem um resumo de cada um, seria interessante para a gente se aproximar um pouco mais, mas queria dizer que essa proposta é muito, ela é muito interessante para a gente começar a se conhecer. É isso. Emório. Massa, Evaninho, obrigado. Oi, estamos aqui. Edileuza está afim de também dar um toque aqui? Vai, aí, abriu o microfone, joga duro. Emório. Vai tentando aí, porque o seu microfone está aberto, mas ele não está captando o seu som. Aumenta o volume, Edileuza. Aumenta o seu volume no computador, alguma coisa está com volume baixo. É, porque a gente vê que o canal está aberto, mas não está chegando aqui. Opa, joga aí para ver. O que, Edileuza? não estamos ouvindo. Edileuza, você está com um microfone ou um fone de ouvido para captar? Se tiver, tira o fone de ouvido, Edileuza. Ah, não, não deu, não. Ele, às vezes, vem um som aí do seu... Aí, Edileuza, mas não vem a sua voz. Será que ela não tem que habilitar o microfone no próprio computador? Perfeito, Tiago. Acho que tem que fazer isso. Liberar... Acho que ele pede autorização para usar o microfone, alguma coisa assim. Tem que liberar esse microfone. Eu acho que ele pede autorização para vídeo e áudio. Aí tem que apertar, Edileuza. Lá embaixo, na barra lá embaixo. Não, 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 não. Edileuza, enquanto você vai pesquisando aí, fica à vontade, vai pesquisando. Na hora, você interrompe. Mas, enquanto você vai pesquisando aí, vamos abrir um pouco. A gente, acho que tem uns dez minutinhos, né, Leico? Se alguém mais quiser falar alguma coisa, tem alguns outros participantes aqui que, se quiserem trocar, dar uma primeira impressão sobre essa loucura que a gente está vivendo aqui, compartilhando abertamente. Estênio está aí ainda. Vamos ver quem está afim de trocar alguma coisa com a gente. Fica à vontade aí, tá, galera? Temos uns cinco minutinhos para isso, até a gente poder fazer uma fala final de arremate. Moriou. Estênio, você gostaria de falar... Estênio, você conseguiu? Você está usando o computador, não é? Pronto. Quando você acessa a sala? Desculpa, a Juliana está com o microfone aberto. Vai, vai, beleza. Tranquilo, vai aí. Enquanto isso... Diga, diga. Essa imagem dela é porque está havendo a captação do áudio. Isso. Porque funciona exatamente desse jeito. Quando você fala, é a sua imagem que aparece aqui. Bem, eu só ia comentar, se o Estênio estiver aí e quiser participar, que a gente está fazendo essa, digamos, apresentação, que foi uma sugestão do professor Estênio, que cada um falasse um pouco e depois a gente chegasse a uma possível forma para o curso, um planejamento para o curso. Então, para quem está no YouTube ou para quem está no Meet e não é do grupão, do grupo que eu digo do Corpo Docente, a gente vai repetir isso na quinta-feira, nesse, Gustavo, e também na terça-feira que vem. E, enquanto isso, as inscrições estão abertas. E pode mandar alguns comentários, a gente vai pegando, vai anotando. Tem uma equipe grande nesse entorno e quero aqui agradecer muito a Anansure, Juliana, Manu, Luiz Antônio, quem mais que está aí? Tem a galera também ali, o Tiago, o Tina, a Mônica, Aldri, Gustavo, Anissa Gé, ou seja, é um universo bem interessante que vai acompanhar esse curso. Edileza, conseguiu? Acho que ainda não, deixa só, desculpa, Lico, só para poder também falar o seguinte, então, quinta-feira, quem quiser participar aqui com a gente também, assistindo lá pelo YouTube, quinta-feira a gente vai ter, então, aqui as falas de Tiago Romero, Stênio Soares, Maria Dolores, Evanita Vares Lima, nesse mesmo esquema, cada um 20, 30 minutos para poder fazer uma troca e a gente vai, depois, tentar fazer esse arrematezinho aqui no final, na terça-feira, depois, no dia 28, também a gente vai ter mais algumas falas. tá certo? E no dia 5 de maio é que a gente efetivamente começa aqui o curso. Eu acho que o Jefferson clicou aqui alguma coisa. Oi, Jefferson, você queria falar alguma coisa? E moriu. Ok, ele tá escrevendo aqui. Alguém pode liberar só o microfone do Jefferson pra ele falar aqui pra gente? Só um pouquinho, Jefferson. Deixa a gente liberar seu microfone. Ver se a Ju tá atenta pra liberar seu microfone aí, porque ela tá dando assistência aqui também pra Edileus. Juliana, você tá ouvindo a gente? Ah, ele mesmo pode ativar? Vê aí, Jefferson, se você consegue liberar seu microfone pela tela do computador primeiro. Passa o cursor aí na tela do computador do celular, que vai aparecer um microfonezinho pra você ativar, senão a gente não consegue te ouvir. Opa, veio quase. Aí, opa, você ativou e desativou. Você ativou e desativou, Jefferson. Tenta de novo. Não tá rolando. Uma pena. Juliana, ele pode fazer mesmo sozinho? Vai ter que tentar entender isso aí com a nossa técnica depois. O que trava, ou seja, quem abre o MIT tem o poder de fechar todos os microfones e abrir, e também a pessoa pode reabrir. Mas a gente aqui não tá conseguindo nem da Edileusa, nem do Jefferson. Eu acho que nós estamos control D, a Carla falou aqui control D. Será que você tenta ir, Jefferson, control D? Tem hora que você não... Que é o que abre o microfone, control D, tenta ver aí no seu computador, não sei se é celular ou computador que você tá acessando. Não rolou. Olha, é assim mesmo, tá? Daqui a pouco a gente se entende com isso e a gente vai ter que se entender porque essa pandemia, pelo visto, vai demorar. Então a gente vai ter que se entender com esse negócio de saber lidar com essas maquininhas. De qualquer forma, Jefferson, obrigado por você estar aí. Quinta-feira, eu espero que você possa estar aqui com a gente também e aí tenho certeza que você já vai ter também visto como é esse microfonezinho e a gente aqui também para a gente poder te ouvir, ouvir sua voz. Tá certo? Eu acho, Lico, que pelo horário 3h55, acho que a gente podia dar um arremate mesmo para poder finalizar para a gente poder encaminhar para quinta-feira. E, Murio? É isso. Basicamente, de novo, agradecer essa iniciativa que começa lá quase dois anos atrás e que está aí gerando frutos. É uma iniciativa que vem desde o Fórum Negro de Artes Cênicas que a doutora Ivani Tavares coordenou junto com a equipe. É isso, gente. Ótimo ver vocês. Valeu, Ivani. Valeu, Odileuza. Valeu, Tiago. Valeu, Tina. Valeu, Gustavo. Oi, Juliana. Oi. Vamos tentar aqui ouvir pelo menos a voz da professora Edileuza. Eu estou com ela aqui no celular. Vou ficar com a imagem. E ela vai falar aqui vocês... Vê se consegue captar aí pelo... Ok. Vai, Odileuza. Já ouvi? Você tem que botar o microfone no seu microfone e no seu... Pode falar, Odileuza. Desculpa aí, mas eu não tenho muita intimidade com a internet. Mas, assim, eu estou muito feliz com estar aqui. O que vocês falaram passa também sobre a gente que passa pela conta dele. E aí, é um... É um... É... Tudo bem. Eu não tenho vídeo de você para o trabalho das pessoas que... Mas, assim, é um... É... 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 Graças a Deus. Até breve. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Obrigado. Tchau, Tiago. Tchau, galera. Tchau, Lico. Valeu, Gustavo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.